Caira Lassanana Guzmão aprecia a realização de Taça Dom Martinho da Costa Lopes. Líder nacional Caira Lassanana Guzmão aprecia a iniciativa da Comissão Organizá-lo para o evento Taça Rotativa Dom Martinho da Costa Lopes. E a vida não é até ter evento nessa motivação e ainda para o ensaio ser atuado pelo famoso conflito. Não há metade em liuta a amizade. Não há metade em liuta a amizade, não há metade em liuta a amizade. Não há metade em liuta ao ataque, capaz de oferecer o bolho malo. O bolho malo para... Lá o jeito é que tu desenvolver futebol e não é outro. Mas bem, nós conhecermos-vos, a cria espírito amizade para evitar conflito, evitar problemas E aí Boa tempo, teve... Eu tenho ideia de boa tempo, teve... Tava lá fácil, lá fácil. Lá fácil também só. Tinha que ser mais o seu clube, mais o seu clube, mais o seu... Toc...